Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Marcantes. Hoje vamos falar sobre três plantas incríveis que são perfeitas para quem tem uma rotina corrida e pouco tempo para cuidar delas. Essas plantas são de baixa manutenção, mas adicionam muita beleza ao seu espaço. Então se você quer ter plantas em casa, mas não tem muito tempo para cuidar, este vídeo é para você. Então vamos lá? A primeira planta da nossa lista é a Sansevieira, mais conhecida como Espada de São Jorge. Ela é famosa por suas folhas longas e rígidas, que crescem verticalmente. Além de ser muito bonita, a Espada de São Jorge é uma verdadeira purificadora de ar, removendo todas as toxinas do ambiente. O melhor de tudo é que ela é extremamente resistente. Você pode colocá-la em um lugar com pouca luz e regá-la apenas quando o solo estiver completamente seco. Simples, não é? Uma dica importante é evitar regar demais, porque o excesso de água pode fazer com que as folhas fiquem murchas. A segunda planta é a Tradescantia zebrina. Também conhecida como zebrina, ela tem folhas lindas, com listras, prateadas e rochas, que chamam muita atenção. A zebrina é ótima para vasos suspensos, já que cresce rápido e de forma bem densa. Ela é bem flexível em relação à luz, podendo ser colocada tanto em locais com luz indireta, brilhante, quanto em áreas de sombra parcial. Quanto às regras, é somente manter o solo levemente úmido, mas não encharcado. Se você quer que a zebrina fique sempre bonita e cheia, pode podar de vez em quando e usar as estacas para fazer novas mudas. E a última planta da nossa lista é a Jiboia. Esta planta é super popular e fácil de cuidar. As folhas são verdes e brilhantes, com variações de amarelo e branco, o que a torna perfeita para decorar qualquer ambiente. A Jiboia é bem versátil quando se trata de luz, tolerando desde ambientes com pouca luz até aqueles com luz indireta brilhante. Em relação à rega, ela é bem adaptável. Você só precisa regar quando o solo estiver seco ao toque. Além disso, a Jiboia pode ser cultivada tanto em água quanto em solo. E é muito fácil de propagar. Basta cortar uma estaca e colocá-la na água ou direto no solo. Então, pessoal, essas são as três plantas perfeitas para quem não tem muito tempo, mas quer um pouco de verde em casa. A espada de São Jorge, a zebrina e a jiboia são fáceis de cuidar e vão deixar sua casa muito mais bonita. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre plantas e cuidados com o jardim. E me conta nos comentários qual dessas plantas você tem em casa e qual gostaria de ter. Até a próxima!